Bom dia para todos, como estão? Bem, maestra. Todos fizeram os exercícios que eu pedi? Vamos lá. Tem esses daqui que a gente vai corrigir hoje. E aquele que eu pedi para pesquisar, vocês me mandam lá no... Eu não sei se vocês estão mandando pelo Spont ou pelo Google Class. Me manda para eu estar corrigindo lá, tá bom? Eu só vou fazer a correção do exercício. Maestra. Oi. Eu estou olhando todo dia no Google Class e eu não vi esse negócio de pesquisa. Eu também. Eu acabei. Não chega lá, não chega nenhuma. Olha aqui, ó. Para mim está tudo feito. Presta atenção. Olha o que eu escrevo na tela. O exercício 2. Essa daí eu fiz, você vai ser esse exercício 2. Então, pesquisar e congulgar o verbo ser e ir no pretérito indefinido. Essa daí eu fiz. Eu coloquei tudo lá. Lá no PDF, professora. Exatamente. Quem fez esse exercício, o 2 estava junto. Olha lá. Mas... Foi no dia 3 que eu dei. Eu não recebi nenhum nem outro. Eu não recebi as frases, porque não tem nada. Gente, me fala uma coisa. Como que vocês não estão recebendo? Por que que metade da sala recebe e metade da sala não recebe? Professora, é porque você passa pelo mural. É, tem que passar, tipo, para deixar a gente... Curatividade. 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 É, eu não estou conseguindo. Não tem nada para me enviar. Para mim também não. Eu estou passando, gente, eu estou passando no Spont e estou passando aí. Então, assim, quem não consegue no Google Class vai conseguir no Spont. Professora, o Spont não pega comigo, só pega, tipo, o mural. É, eu também não sei. Então, professora, para falar a verdade, a metade da sala não tem o código para acessar o Spont. Nossa, Bruna, é difícil falar, né? Porque se eu não respeito o que vocês estão falando, você atropela. Então, mas se metade da sala não tem acesso ao Spont, tem que ver com a dona Juliana. Porque como metade da sala não tem? Nós já estamos no mês de agosto, quase. Entendeu? Então, desde o começo do ano, vocês não têm e não falam nada? Eu tenho, professora. Eu tenho o Spont, só que está vindo a lição de 2019 para mim. Eu nem acesso. Eduarda, eu não entendi o que você quis dizer. Me manda o que você está... Qual é a dúvida? Essa atividade do Gabriel, você está falando, não está, tipo, para mandar, assim, te mandar uma página... É o Mural. É o Mural? Aqui, ó. É o Garcia Marques. É o Garcia Marques. Então, está falando no meio, falando assim, só isso. Olha aqui, tem dois exercícios no Gabriel Garcia Marques. Tem o primeiro, para vocês completarem, com os verbos que estão aí, e tem o segundo com o verbo também. Professora, é porque, tipo assim, quando você passa, tem duas maneiras de você passar, professora. Tem a atividade e tem o Mural. O Mural, ele não envia notificação para a gente. A gente tem que ficar indo na sua sala ver toda... Eu olho pelas atividades, professora. Você vai lá do lado e eu também olho pelas atividades. Gente, mas se vocês entram na atividade, entra aí no Mural também. Porque vocês vão entrar na sala de vocês. Não é, professora. É, é, duas coisas diferentes. A atividade, no Mural, você não precisa entregar, professora. Aí a gente não vai saber se tem lição. Na atividade, você manda o índice. Olha, mas não tem como enviar nada, porque, ó, só está assim. É. É verdade. Não aparece notificação e também não aparece lá em lições pendentes. Não aparece nada, viu? Eu vou mandar no Mural, professora. Depois eu vou mandar de novo, então, e eu vou verificar direito. Porque eu recebo a atividade do pessoal. Eu não entendo isso. Mas é outra lição, professora. Então, é outra lição. Aqui você manda o PDF pra gente entregar. Tá bom. Eu vou verificar a hora que acabar a aula aqui, eu vou mandar de novo. Esse do Gabriel Garcia Marques. Então, a gente vai corrigir esse daqui que já era pendente, que já estava. Esse daqui que era pra fazer. Tá bom? Aí eu mando de novo aquele. Então, é pra mandar em atividade só. É. A professora de matemática, a gente já está acostumado com isso, que ela manda no Mural, que ela falou que vai... Porque a gente não precisa tirar foto e enviar. No caso da senhora, a gente precisa. Não, a gente já tá assim. Eu tô articulando o texto. Tá, eu vou mandar em atividades. Já marquei aqui no meu caderninho aqui de anotação, que vocês falaram que é atividade. Se semana que vem falarem que não receberam, que não fizeram a lição porque não receberam, aí a gente vai conversar. Certo? Então, vamos lá. Continuando. Pessoal, fecha o som porque tá vindo som externo. Muito bom. Acho que eu vou... Esse daqui é aquele... Vou colocar a data de hoje, que vai ser a conversão hoje. Então, pretérito perfeito de indicativo, verbos irregulares. O pretérito indefinido de indicativo se utiliza para referirse a acções passadas que não guardam relação com o presente. Para isso, utilizamos marcadores temporais, como ayer, anteayer, anoche, el año pasado, el mes pasado, la semana passada, hace mucho tiempo, enero, e assim sucessivamente. Então, eu coloquei alguns exemplos. Ayer fuimos ao cine. Anteayer me fui ao parque. Semana passada, comprei uma computadora no EBA. Mês passado, hicimos um viaje a Peru. Eu já dei para vocês aquelas frases que vocês teriam que me fazer... Fazer três frases de cada, né? E a gente fez correção semana passada e eu pedi para me mandarem as atividades feitas para a correção. Eu já recebi de alguns alunos. Então, a gente já vai só agora corrigir isso daqui. Em pretérito indefinido, los verbos ser e ir se conjugam de la misma forma. Foi esse que eu falei para vocês corrigir, pesquisarem na próxima lição, que vocês falaram que alguns receberam, igual o Eduardo falou que tem. É isso, né, Eduardo? E alguns falaram que não receberam, que é do Gabriel Garcia Marques, que tem esse e tem a pesquisa desse verbo, que é para conjugar, procurar na internet ou algum dicionário, alguma coisa. Aliás, dicionário no finalzinho tem. Como conjuga esses dois verbos ser e ir, certo? Coloquei outros verbos irregulares também. Em pretérito perfeito. Alguns eu coloquei, tá? São verbos irregulares. Andar, caber, dar, descer, estar, haber, hacer, ir, oír, poder, poner, querer, saber, ser, tener, traer, venir e ver. Então, vamos lá, que aqui, ó, coloquei pesquisa o verbo ser e ir, certo? Então, isso aqui vocês vão fazer e vão me enviar. Quem fez o exercício número um? Eu. Eduardo, como? Porque, professora, aqui... Tá, então vamos fazer o seguinte. Copia todas as atividades agora, isso daí. A número um, de A, A, E. O Brasil, tinha copiado quando você passou o PDF. Então. É que tem esse, eu não devo ter recebido. Tá bom, então copia e fazem agora e a gente já corrige. A gente tem um tempinho para isso. A gente tem mais de 20 minutos para fazer cinco exercícios. Tá, vai dar tempo. É o pretérito do indicativo, é, pretérito perfeito. Opa, né, vai ser aqui, peraí. Um tempinho. Tchau. 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 Obrigado. Aí é só copiar e a gente já faz agora. Oi, professora. Oi. Na última aula não estava. Como que eu vejo a tabela? Esse aqui nem é da última aula. É da aula do dia... É da última aula. Dia 3. Dia 3. Deixa eu ver que dia foi dia 3. É na outra semana? Não, semana passada é a outra. Na última aula foi dia 10. Então, é do dia 3. É na outra semana. É na semana retrasada. Mas hoje, professora... Hã? Eu não tenho a tabela. Você já copiou a lição? Eu não tenho a tabela também. Vocês falaram que é tirar print. E no dia 3, o único que faltou foi o Júlio. todo mundo veio na minha lista de chamada. Poxa. Então, eu vou falar com a Juliane que eu não vou mais passar a lição pra vocês no esponte. Que vocês não estão conseguindo acessar. Aí, eu passo num lugar só. Peraí. E então, eu vou falar com a Juliane Aqui é... Maestra, eu tô escrevendo de vermelhinho. Não dá pra... Não. Vou te ajudar aqui, hein? Não dá pra... Não dá pra... Mas é semana que vem já é meu aniversário. É dia 24, né? Vai fazer quantos anos, Gustavo? É, fazer 24, Bruno. Nossa, parabéns. Já vai virar papai. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. E aí, meu Deus. E aí... E aí... E aí... O que eu vou nas mãos? Obrigado. Obrigado. Então, esses daqui que eu dei, eu dei, a maioria são verbos regulares, tá? Ainda bem. Só tem um que é irregular. Mas, você entende a tabela ar e ir? Ou é outra tabela, então? Não. O irregular que eu falei pra vocês pesquisarem, que são esses daqui. Esses são verbos irregulares, tá? Esses daqui são regulares. Os de cima, comprar, cantar, bailar, regular. Poner é irregular, ó. Ele tá aqui, ó. Então, por isso que eu falei pra pesquisar, pra ver como que é conjugado esse verbo. Qual que é? O último, né, Poner? Quatro, bailar. Quem baila? Eu, professora, vou não bailar, professora? Espera aí. Não, eu tô perguntando. Quem é que baila nessa frase? Eu. Os outros eu vou passar pra vocês, então. Então, na hora que terminar nossa aula, já vou direto lá no Google Fala de Aula e passo, então, no Enviar em Atividades, não no Mural. Em Atividades. Aí, vocês fazem. Vocês conseguem fazer direto lá ou vocês têm que passar pro Word? Não, não, não. Dá pra passar, professora. Professor, dá pra fazer, só que é muito ruim. Por quê? Porque, assim, a gente tem que clicar, tipo, num quadradinho, aí a gente tem que estirar ele, deixar grande, só que aí não dá pra gente colocar o tamanho da letra, não dá pra fazer nada. Ah, eu recorto e colo. Eu recorto, colo no Word. Eu não sei mexer muito bem também, então, na maioria das minhas coisas eu faço isso. Tô aprendendo. Eu sou, eu consigo mexer no Word. Consegue? Sim. Olha, eu coloquei dois, quatro verbos iguais. Dois comprar, ah não, dois comprar, um cantar e um bailar. Tudo com a terminação ar. Então, vamos lá. Ai, eu coloquei aqui. Vocês já copiaram? Ainda não, mas que eu tô... Ih, sim, sim, sim. O que é isso? Eu tô na erva, mas... Ih, eu acabei. Ah, não vai dar. Ah, não vai dar. Eu tô na dedo. Tá. Tô em bailar. Essa pesquisa vocês fazem e me mandem, tá? Verbo ser e ir. Eu quero que vocês conjuguem ele pra ver o que que acontece com esse verbo, com esses dois verbos. Ele é um verbo diferenciado, mas vocês vão verificar alguma coisa que acontece. Eu acabei. Conseguiu fazer? Eu achei um site que... Consegui. Eu achei um site que... Gostei de tabelinha. Ele não é difícil Eduardo Responde a número um pra mim, por favor Você que já fez Tá bom É o ano passado É o ano passado Comprovo Comprovo ou na casa noiva Verbo comprar Professora, eu coloquei outra coisa O que você colocou? Coloquei comprar Comprei Não, senhora Mas aqui não custa Anduvi Mas eu terminei Tá, só que o que eu falei Esse aí é o verbo É irregular Verbo comprar Ele é irregular Esses de cima Que eu passei Verbos irregulares Então você tinha que ver Na tabela Na outra tabela que eu dei Ah, tá Entendeu? Aí a D que é Irregular Última 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 É regular Vou fazer a última Vou fazer a última Então Vamos lá Então tá certo Matheus Elanho passado Comprei Na casa Noiva Comprar Verbo Regular Pretérito Perfeito De eu comprei Quem fez a 2 Eu Ai caramba Peraí, peraí, peraí Mateus? Não, o Bruno Tá respondendo Palavroso A B, né? Se quiser que eu responda A B, né? Vou falar A B Vou falar 3, professora Hacer Hacer Múcho Tem Múcho 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 Tempo Não tinha que ter Sei lá Um Que Ana E Eu Cantarmos Em Uno Coro Cantarmos Ou Cantamos Cantamos Se você tá fazendo Verbo cantar Cantamos Acertei É que eu achei Meio estranho Posso falar Essa daí Por que você achou Estranho? Sei lá A forma de falar É cantamos Igual em português O verbo cantar Ele é exatamente Igualzinho em português Eu canto Tu cantas Ele canta Nós cantamos Vós cantais E eles cantam Só é O plural Terceira pessoa Do plural É com A N Tá O Oi Deixa eu falar S, D, I, C Eu não falei Nenhuma até agora Falou sim Gosto que você falou Você falou A Você corrigiu o Eduardo Ah Eu corrigi Professora Deixa eu chamar Giovana Letra C Gi Depois vocês vão ter que fazer Tem a do Garcia Marques Que é bem grande E tem o exercício abaixo Gi Responde pra mim Quem Quem comprou É o periódico ayer Quem comprou o periódico ayer? Tá certo? Comprou, está certo? Eu acho que sim Tá certo Quem comprou? Ele, ele ou você? Ele, ela ou você? Tá certinho, Gi? É o Alexandre que falou que ia responder a D? Quem falou que ia responder a D? Eu O Eduardo Eduardo, você já respondeu Vai, responde a D, vai O Alexandre tinha pedido É o ano passado Professor, eu já respondi Deixou o Alexandre e ele não foi Pode deixar ele Vai então, Alexandre Anho passado Ustedes Bailaram Um tango Na festa De Navidad Bailaram Um tango Na festa Fiesta Na festa De Navidad Tá certo? Sim Ustedes Bailaram Sim El ano passado Ustedes Bailaram Tango En la fiesta En la fiesta de Navidad Fiesta de Navidad Fiesta de Navidad É festa de Natal Agora eu quero a Nicole Agora eu quero a Nicole Você consegue responder essa Nicole? Não sei Eu acho que Não sei É Eu não sei De que eu fude ele É de donde Pone a ir Los documentos Esse aqui é verbo irregular Tá 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 Mas e aí Ó Então Ai Ó Então vamos lá Quem fez essa Essa daqui? Eu Professora Professora O que que você colocou? É Eu Ponei Deixa eu ver aqui Eu coloquei Pone Nuvo Professora Que era o irregular Não era? Ele é irregular Então Não é Pone Nuvo? Não Não? Matheus Oi Você fez essa? Que dúvida Aí eu fiz O que que você colocou? Você procurou no site? Puso Puso Donde puso Donde puso A ir Los documentos Pone Pone é um verbo irregular E ele sofre mudança total no verbo Então por isso que eu falei Que vocês Era pra vocês pesquisarem na internet Porque ele sofre variação Então Aqui ó É esse daqui Todos eles mudam de Ele tá aqui ó Pone Era pra vocês pesquisarem esses verbos Pra ver quais são as diferenciações deles Tá? Então um verbo irregular Ele muda totalmente Igual vocês olham aqui Eu dei esses Exemplos Cada um Ele muda de uma forma Aí vocês teriam que estar verificando É Pesquisando pra vocês verem Aonde sofre a variação do verbo Tá? Igual o verbo acer Ó Ele mudou todinho Ele só ficou a letra ate O h O resto ele mudou O andar também ó Ficou só a raiz O ande O resto ele mudou tudo E o descer Ele mudou todinho Só ficou a letra d Então os verbos irregulares Eles sofrem essa Mudança na estrutura verbal Tá? Então por isso que o verbo Só ficou radical? Alguns nem ficam radical O radical só ficou no verbo andar Ó Só no verbo andar que ficou radical O resto só a letra h e a letra d O resto do verbo mudou toda A estrutura E o mesmo acontece com o verbo poner Ele fica só a letra P O resto do verbo Ele muda todo Tá? Aí eu vou continuar dando algumas atividades Aliás, eu passei mais duas atividades Pra vocês fazerem em casa Pra vocês fazerem a fixação E o que vocês não estão entendendo Vocês me mandem junto com a atividade de vocês Pra que eu possa verificar Onde que está a dificuldade de cada um de vocês diferentes Porque às vezes não é a mesma pra qualquer Pra todos, entendeu? Então a gente faz isso daí Vocês me mandam a atividade E escrevem Eu tive dificuldade com tal verbo Tive dificuldade com isso Não entendi isso Acrescenta na lição de vocês de casa Que aí eu volto sem problema nenhum Tá bom? Que o verbo irregular Ele é um pouquinho chato mesmo Oi? Deu uma cortada Quem falou? Acho que ele caiu Foi o Alexandre Não Ah, é O Alexandre está só aqui ativado Mas não Não está aparecendo Imóvel Me cole Não fique preocupada Eu estou vendo a carinha dela assim Eu vou entender Por que que está isso? Não fica preocupada Eu falo Verbo irregular é chato mesmo Porque você tem que prestar muita atenção Mas a gente consegue Tá? Então qualquer dúvida que você tiver Pode me falar Que a gente faz juntas Eu tiro sua dúvida Tiro a dúvida do resto do pessoal da sala também Sem problema nenhum Os meus alunos que já estão comigo há mais tempo Sabe disso Que eu dou maior apoio Eu dou atenção Para todos os alunos Tá? Então não fica preocupada Não fica triste E eu passei mais exercícios Para vocês estarem fazendo Então eu só peço isso Que quando vocês forem fazer exercício Ah, eu não entendi a letra A Faz um asterisco na letra A E coloca embaixo Professora, eu não entendi Por que teve essa mudança O que que aconteceu aqui Tive mais dificuldade Nesses daqui Vai vir só para mim Eu que vou ler Eu que vou te ajudar Então não vai Não vai estar expondo O que você não está entendendo Para ninguém Tá bom? Isso serve para todos Então eu vou fazer a correção E eu vou verificar Onde está a dificuldade de cada um Beleza? Então não fique triste Dá um sorrisinho aí Pessoal Então a nossa aula já está acabando Foi super rápido Antes que caia e derrube a gente aqui Vou agora Ir lá no classe E vou repassar a atividade Que vocês falaram Que vocês não conseguiram abrir Que eu passei no lugar errado Então eu peço desculpa Porque eu estou me adaptando também Tá? Então bom final de semana para vocês Qualquer dúvida Me manda me Para a senhora também, mãe Meu particular, tá bom? Ok Ok Beijo grande para vocês todos Tchau Tchau Muitas gracias De nada De nada De nada Tchau 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 Tchau